Música Olá minha gente, nosso Sim Notícias, edição desta quarta-feira começa agora, trazendo os principais assuntos da nossa região. Veja na edição de hoje. Foi sepultado o corpo do trabalhador que morreu eletrocutado após pular de um caminhão que perdeu os freios em Soretama. A Polícia Civil prendeu um suspeito de homicídio e roubo dentro de um ônibus de trabalhadores rurais nesta manhã em Linhares. A gasolina está mais cara de novo. Aqui na cidade o preço do combustível está a 20 centavos mais alto. Quase 6 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Linhares são avaliados no PAEBS. Dez novas ambulâncias vão atender localidades do interior do município. Equipe de futebol 7 de Linhares representa o Espírito Santo no final de semana no Brasileiro da Categoria, no Rio de Janeiro. Vamos também a São Mateus saber os destaques da região norte. De Cachoeiro, Samuel Defraga fala sobre um homem que deixou a prisão e tentou matar o atual namorado da ex-mulher. Veja ainda os destaques do esporte. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim, esta é da terra. Um rapaz de 22 anos que é suspeito de homicídio e assalto foi preso numa operação da Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira em Linhares. Veja este assunto e outros destaques da nossa região. Diego Maia dos Reis Medeiros, 22 anos, é suspeito de um homicídio e um assalto em Linhares e região. Ele foi detido dentro de um ônibus que transportava trabalhadores rurais. A prisão aconteceu quando o coletivo se aproximou da ponte sobre o Rio Pequeno. Denúncias anônimas ajudaram os policiais a localizarem o suspeito. Após prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares, Diego Medeiros foi encaminhado para a penitenciária regional do município. Um trabalhador morreu atingido por um fio de alta tensão após o caminhão em que ele e outros dois colegas estavam, perder os freios e se chocar contra um poste no interior de Soretama. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira. Ao perceber que o veículo estava sem freios, os ocupantes resolveram pular do veículo em movimento. O caminhão bateu contra um poste à beira da estrada e um dos trabalhadores sofreu a descarga elétrica. Os outros dois foram atendidos e passam bem. O corpo do homem que morreu foi sepultado na tarde desta quarta-feira. Que tragédia, né? A morte desse trabalhador. A gasolina voltou a subir de preço em nossa região. Aqui em Linhares, o litro do combustível passou dos R$ 4,99 o litro para R$ 5,19. Depois de algumas quedas consecutivas, a gasolina agora apresenta uma alta na quarta semana seguida. O preço foi influenciado pela forte alta no preço do etanol. Como o etanol é misturado à gasolina, que é vendida ao consumidor final, o aumento de um impacta diretamente no outro. Aqui em Linhares, o preço está em média no valor de R$ 5,19 o litro. O que pegou alguns consumidores de surpresa. Um pouco mais alto durante essa semana deu uma subida bem absurda. Geralmente eu encho o tanque, roda a semana toda, né? Só que agora não está dando mais que o valor já deu uma subida bem agregada. Sua expectativa, como é que está pelos próximos meses agora? Já que a gente está vindo num período de baixa e de repente subiu hoje. Rapaz, esperamos melhorias, né? Vamos aguardar aí para que dê uma melhorada nesse preço do combustível. O aumento de R$ 0,20 também não agradou nem um pouco o Leandro, que abastece muitas vezes no mês. Rapaz, eu até me surpreendi, porque ontem de ontem, acho que ontem de ontem eu abasteci e hoje já havia R$ 0,20 mais caro. A gente se surpreende a cada dia, né? Isso já é, como se diz assim, repetição, né? Você já vai sabendo que pode estar naquele preço e pode estar mais alto, né? Aumenta todo dia. E enquanto o cenário não muda para melhor, só resta ao consumidor esperar e torcer por uma redução. Pois é, agora é o consumidor ficar atento e acompanhar essa subida de preços aí que, pelo jeito, não vai parar por aí, né? Estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Linhares participam nesta semana do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo, PAEBS. Mais de 5.800 estudantes estão sendo avaliados. E é isso mesmo, começaram ontem e terminam hoje as provas que estão sendo aplicadas do Programa de Avaliação Básica da Educação do Espírito Santo, do PAEBS aqui. E a gente vai conversar com a secretária Maria Olímpia, que é a secretária de Educação, a que, de verdade, vai dar mais informações sobre isso. Maria Olímpia, obrigado por nos ouvir. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que é essa avaliação que está sendo aplicada aqui. Essa avaliação, ela tem por objetivo medir os avanços da aprendizagem em todo o Espírito Santo. Ela é aplicada para os alunos de segundos anos, com provas de português e matemática. Quinto ano, que está concluindo os anos iniciais do Ensino Fundamental, com provas de português, matemática e produção textual. E nonos anos, português, matemática, história e geografia. Além disso, os alunos do quinto ano respondem, levam um questionário para as famílias responderem. O questionário socioeconômico, eles levaram ontem e entregam hoje à escola. Os alunos de nono ano, além desse questionário para a família, ele próprio responde a um questionário. E os professores e diretores têm uma pesquisa, um questionário também online, que foi aberto ontem e vai até o dia 18, para que eles também possam participar dessa avaliação, falando um pouco da gestão, da formação e de como estão sendo feitas as práticas pedagógicas na escola. A partir do resultado dessas avaliações, nós podemos identificar quais os aprendizados não foram consolidados e trabalhar para que esses aprendizados, que as crianças consigam reforçar e que a gente consiga aprofundar essas habilidades que eles não conseguiram aprender. Então, só a partir de uma avaliação desse porte, nós conseguimos medir de fato como estamos avançando na educação, tanto municipal quanto estadual. Importante fazer essa avaliação. A equipe física ou de Futebol 7 de Linhares representa o Espírito Santo no Brasileiro da Categoria no final de semana. O time embarca para o Rio de Janeiro. O clube foi fundado há poucos anos, mas vem chamando a atenção. Em pouco tempo, já são dois títulos conquistados. Após serem campeões da Liga Norte Copa Tobogã, eles agora vão em busca de mais. Esse time, Fiscal Futebol 7, ele já existe há quatro anos, né? Foi ganhando corpo e se estruturando no decorrer dos anos. E nos últimos campeonatos, que foram os cinco, os últimos quatro campeonatos que disputamos, chegamos nas quatro finais, conquistando dois primeiros lugares e dois segundos lugares. O clube treina forte, se preparando para o próximo desafio e conta com atletas experientes e bastante conhecidos para isso. A expectativa é melhor possível, sabendo que vão ter bastantes adversários difíceis lá, mas a gente vai preparado para fazer um belo trabalho e representar bem o Espírito Santo. O que você tem a dizer o elenco aí? Porque são apenas sete que jogam, mas a gente vê que tem um elenco volumoso, muita gente aqui que é experiente. O Futebol 7 é praticamente quase como se fosse futsal, tem que ter praticamente duas bases, né? Então é interessante ter bastantes jogadores para ir mudando, que cansa rápido, já que você tem que fazer uma marcação de pressão. Mas bastantes jogadores rodados, jogadores jogando profissional também comigo aqui, tenho certeza que eles vão representar bem o time lá no Rio de Janeiro. E para balancear a equipe, a juventude está presente. A zaga é bem representada. O futebol é um sonho que eu tive desde pequeno, desde os sete anos, saí do jardim para jogar futebol. E já rodei vários clubes também. A preparação está sendo excelente aqui para o campeonato. E nós vamos em busca do título. Ao conquistar essa vaga que vocês foram para o Brasileiro, como é que foi essa luta que vocês tiveram nesse último campeonato? Ah, o campeonato foi muito disputado aqui em Linhares, né? Grandes equipes também, Soretama, a própria minha equipe de Linhares. O nosso time também buscou muito para essa vaga, né? Que é muito importante para nós também. E a preparação está sendo excelente. A disputa acontece no final de semana no Rio de Janeiro e terá 16 equipes de todo o Brasil. Mesmo sabendo que vão encarar times mais experientes e de renome, todo mundo garante não ter medo de ninguém. Está confiante, a gente tem um elenco bom, tem uma base boa, vem treinando há bastante tempo, né? Disputando os campeonatos aqui regionais, sempre chegando. E acredito no meu time, sei que vai chegar, tem duas bases boas. E o trabalho que a gente está fazendo aqui é excelente também. Você que foi um jogador de campo por muito tempo e ainda joga, você sente muita diferença na questão da adaptação na hora que você vem aqui para jogar no sintético? É, a diferença é grande, por ser maior o campo, né? Mas aqui é... Qual a qualidade que a gente tem, qual o elenco tem, todo mundo se sobressai e a experiência que a gente leva é grande para lá. Com o apoio dos patrocinadores, eles custeiam a viagem e as despesas do clube e seguem para representar o Espírito Santo no cenário nacional, mas com a ambição de conquistar o lugar mais alto do pódio. A gente agradece, assim, grandiosamente aos nossos apoiadores, né? Que são os principais apoiadores ali, que estão mensalmente contribuindo com a gente. Temos também uma inúmero quantidade de amigos, né? Que contribuíram de forma... Sem pedir nada em troca, então a gente agradece isso de coração a cada um deles. E com certeza agradecer também aos atletas, aos professores que confiaram no nosso projeto para que a gente possa ter essa base realmente sólida para competir, que realmente vai ser uma competição a nível nacional, né? Com direito a uma vaga, quem sabe, ao Mundial, que é o que a gente tanto espera. Bom, parabéns aos atletas do Física, o Futebol 7, que nos represente bem lá no Rio de Janeiro. E acontece em Linhares, na manhã desta quinta-feira, o evento Espírito Summit. Promovido pelo Espírito Hub, o evento conta com três grandes palestrantes. Luiz Gaziri, palestrante e escritor. Jean Quilage, executivo de tecnologia do Grupo Águia Branca. E Wellington Tonon, conselheiro do Grupo Hopen, especialista em RH. Começa, o evento começa às 8 horas da manhã, no Cine Ritz Conceição. É um evento importante, né? O Espírito Hub, que tem se destacado aqui no município. É uma startup linharense. Parabéns ao Arizo Tessarolo pela organização deste evento. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta, em toda a nossa região. Quinta-feira de sol e sem chuvas. Linhares com temperaturas entre 19 e 32 graus. Em São Mateus, variação entre 20 e 34. Cachoeiro com mínima de 18, máxima de 35. Já em Vitória, a mínima é de 20 e máxima 29 graus. Um intervalo rapidinho. Daqui a pouco vamos a São Mateus saber os destaques da região norte. E vamos dar um pulinho também, em Cachoeiro, para conversar com Samuel Defraga. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos agora a São Mateus para conversar com Narine Lopes. Ela tem uma boa notícia falando sobre a revitalização do sítio histórico Porto de São Mateus. Olá, Narine. Traz para a gente essa novidade. Olá, Cláudio. Tudo bem com você? Pois é, Cláudio. Essa obra de revitalização está sendo aguardada há muito tempo. Inclusive, quem anunciou o próprio investimento foi o governador Renato Casagrande. Durante a inauguração da nova sede da Câmara, na noite desta terça-feira, o governador disse que será feito o repasse de R$ 8 milhões para a revitalização do casario histórico do Porto. Agora, no dia 18, eu não estarei aqui, vou estar viajando, mas vamos aqui repassar R$ 8 milhões para recuperar o Porto de São Mateus, o Porto histórico de São Mateus, tá? Uma marca do nascimento de São Mateus, tá certo? E da economia e da cultura de São Mateus. Então, vamos entregar esse recurso de R$ 8 milhões para a população de São Mateus. Casagrande aproveitou o momento para agradecer os votos que recebeu e afirmou que o governo, nos próximos quatro anos, terá mudanças, mas com o mesmo espírito de trabalho. Alegria estar em São Mateus e alegria estar em São Mateus logo após as eleições para agradecer a população de São Mateus, a população do norte do estado do Espírito Santo, população que foi carinhosa comigo, que reconheceu o meu trabalho, que a gente tem aqui já há bastante tempo com todos esses municípios, atendendo a população em diversas áreas. Então, bom a gente poder estar aqui para agradecer, dizer ao povo de São Mateus e do norte do estado que eu disputei a eleição dura, mas eu sou o governador de todos os capixapas. Então, vamos governar sem ressentimento, com muito amor no coração, conversando com todo mundo, dialogando e trabalhando muito para a gente poder fazer as pessoas cada vez mais felizes. O que muda para 2023? Muda além do ano, muda a nossa aumento de vontade de produzir e de exposição para o trabalho. pedindo a Deus que possa nos dar saúde para enfrentar os novos desafios. Lógico que muda o governo, o governo será outro, não é o mesmo governo. Outro governo com pessoas que estão nisso, com pessoas que vão chegar, mas a disposição é a mesma, a vontade de trabalhar é a mesma. É isso que a gente vai continuar fazendo, a capacidade nossa de estar presente em todo o estado, de fazer o bem às pessoas. É isso que eu desejo, é isso que eu vou fazer cada vez mais. Mudando agora de assunto, vamos falar de futebol. Ainda repercutindo muito aqui no norte do estado, a convocação do jogador Richarlison. Ele será o quarto jogador capixaba a participar de uma Copa do Mundo. O município de Nova Venecia vive a expectativa de acompanhar os jogos da seleção brasileira. Afinal, um dos seus filhos mais ilustres é o quarto capixaba a vestir a camisa da seleção em uma Copa do Mundo. Na tarde de segunda-feira, o atacante Richarlison foi um dos 26 convocados para o Mundial do Catar, na lista divulgada pelo técnico Tite. Nas redes sociais, o jogador compartilhou sua reação ao ouvir seu nome na escalação. O jogador tem uma história bonita no futebol capixaba. Começou na base do Real Noroeste em 2013, quando disputou a Copa Espírito Santo Sub-17 e Sub-20, além do capixabão Sub-17. O atleta tem feito história no futebol. Durante a convocação desta segunda, também teve registro da comemoração da família dos jogadores. O prefeito da cidade, André Fagundes, falou da satisfação de ter o jogador na seleção. Para a gente, uma satisfação muito grande. Garoto humilde, de origem muito humilde, mas que tem princípios e valores e determinação que poucas pessoas têm. Sempre batalhou pelo seu sonho e agora vem representar o nosso município a nível mundial. Em pouco tempo, com a carreira meteórica. Lógico, com a benção de Deus, consegue atingir diversos sucessos dentro do futebol. E fica aqui a nossa esperança, toda a nossa torcida e todo o nosso orgulho para que o Brasil seja campeão mundial e que o Richard seja, mais uma vez, protagonista nessa trajetória. Parabéns, Richard. Só que Deus te abençoe sempre e obrigado por levar o nome do nosso município a nível mundial. Bom, orgulho capixaba, né? Estamos todos na torcida por ele e também pela seleção. Boa sorte a todos. Por hoje é só, volto com você no Estúdio Linhares, Cláudio. Obrigado, Nariane, pelos destaques. Até a próxima edição. Já em Mimoso do Sul, no sul do estado, um homem tentou matar o atual namorado da ex-mulher. O suspeito havia acabado de deixar a prisão. Samuel Defraga tem os detalhes desse crime. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo. Em Mimoso do Sul, um homem ao sair da prisão tentou matar o atual namorado de sua ex em plena luz do dia. A vítima é um empresário de 50 anos e contou para a polícia que o motivo é ciúmes por ele estar namorando a ex do suspeito. O homem teria efetuado dois disparos contra ele bem no centro da cidade, em Mimoso do Sul. E a vítima contou também para a polícia que não foi a primeira vez que o homem tenta matá-lo. Na outra vez, o homem o esfaqueou e por esse motivo estava cumprindo pena. A polícia estava no centro da cidade quando recebeu a informação de dois disparos em um estabelecimento comercial. O caso assustou as pessoas que estavam na região e alguns empresários até fecharam as portas de seus comércios com medo. Agora, Cláudio, o nosso assunto é vacinação, pois a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro faz um alerta para baixa adesão no município. A campanha de vacinação contra a polio se encerrou no dia 30 e juntamente com ela o município disponibilizou vários outros imunizantes para que as pessoas atualizassem seu cartão de vacina. mais a baixa procura pelos imunizantes tem preocupado os órgãos de saúde do município. O município de Cachoeiro, assim como no Estado, no Brasil e no mundo, a gente percebe essa queda nas coberturas vacinais. Nos últimos 10 anos, a gente vê isso. E, assim, trazendo para o município, nos dois últimos anos, a gente vê uma queda, assim, muito preocupante da cobertura vacinal. A cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95% nas campanhas. Em Cachoeiro, a cobertura vacinal da polio, por exemplo, não chegou a 80%. Nós fechamos, por exemplo, a última campanha da polio, que é a conta paralisia infantil, em 72%. O Estado, numa média geral, ficou em 67%. Então, daí a nossa preocupação. Não só com a polio, mas com outras vacinas que estão, como eu disse, a queda. A secretária explica que, com o baixo índice de adesão dos imunizantes, doenças antes erradicadas podem voltar. Uma doença que já estava eliminada e não tínhamos caso dela, é o sarampo, que agora já temos casos positivos no Estado e no Brasil. Mesmo com o fim da campanha, o município vai continuar vacinando nas unidades básicas de saúde, onde possuem salas de vacina, como as do IBC, BNH, Aeroporto e Paraíso, que vão funcionar até às 7 da noite para atendimento ao público, que tem dificuldade por conta de trabalho e outras atividades durante o dia. A prevenção é a maneira mais eficaz que nós temos hoje e as nossas unidades de saúde estão abertas, aguardando toda a população para fazer esses simples gestos, esse simples gesto, que é ir lá, levar o seu pai, o seu idoso, que não consegue, ter alguma dificuldade de andar, de deambular até a unidade. a criança também. Nós estamos indo em todas as escolas desse mês justamente para melhorar essa cobertura vacinal e a gente precisa da adesão de todos, principalmente dos pais. Cláudia, essas foram as informações aqui do Sul do Estado. Volto aos estúdios aí no Norte do Estado com você. Obrigado, Samuel, pelos destaques aí de Cachoeiro, direto do Sul do Estado. Até a próxima edição. Vamos ver agora como encerrou o dia e o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou o dia a R$ 890,00 a saca. O Arábica Tipo 7 fechou o dia R$ 776,00. Já o Cone Lone Tipo 7 fechou o dia a R$ 525,00 a saca. Mais um intervalo bem rápido. Daqui a pouco a gente fala sobre o Museu do Esporte, o Museu Itinerante que está em Aracruz e vamos ver também os destaques esportivos do dia. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A cidade de Aracruz recebe a carreta Museu do Esporte nesta quinta-feira. E aqui na carreta a gente tem uma parte tecnológica para aproximar o público dos esportes. O nosso grande case é esse aqui. Na verdade, isso aqui é uma parte muito especial da carreta porque ela traz os nossos museus. No emuseudosport.com.br que hoje tem mais de 200 mil em acessos, tudo é gratuito e tudo é acessível, inclusive para pessoas com deficiência visual, auditivas. Então, aqui a gente tem todos os nossos conteúdos digitais com mais de 100 colecionadores. Então, a gente tem os 80 anos do Pelé, que inclusive a gente traz o Pelé para cá. Tudo isso é em 3D e você pode navegar pelo ambiente. É só no emuseudosport.com.br E aqui a gente traz uma nova perspectiva que didaticamente é muito interessante você ensinar e a gente traz várias escolas. A nossa meta é atender mais de 40 mil em todo o nosso projeto e a gente já passou. Então, aqui é uma imersão e aqui é todo o conteúdo que a gente tem em mais de 20 museus. Hoje a gente tem mais de 100 colecionadores e esse é o nosso grande legado, de criar um espaço para que todos conheçam a memória do esporte nacional. Bacana, uma atração muito interessante e principalmente para os jovens. Comunidades do interior de Linhares vão receber novas ambulâncias a partir desta quarta-feira. Ao todo, foram adquiridos 10 novos veículos. Olá, amigos linharenses. Estamos aqui na central de ambulância cumprindo mais um compromisso do nosso plano de governo. Iremos entregar 10 novas ambulâncias adquiridas em parceria com a Câmara Municipal. Os recursos que a Câmara Municipal devolveu ao município irão trazer mais conforto e mais segurança à população do município. Começaremos a entrega dessas ambulâncias hoje na localidade do Guaxi e aí passaremos a entregar Farias, Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação, Rio Quartel, Humaitá, Bagueira, Japira e São Rafael, totalizando as 10 ambulâncias. Mais um compromisso da Prefeitura Municipal de Linhares sendo cumprido. Um abraço a todos. Obrigado a você que também segue nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Assinantes da Sky aqui no Norte nos assiste também pelo canal 316.1 na Grande Vitória. Quem é assinante Claro TV, canal 526 e claro, canal aberto 16.1 para todos os e tájome. a jurispretime E aí o o